Bom dia pessoal, tudo beleza? Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. Agora são 7h16 em Niterói, o trip tá zerado, tem combustível no tanque. 7h17, Uber zerado, vou rodar hoje no etanol e vamos ver quanto que a gente faz hoje durante o dia. Vou tentar hoje rodar agora até as 19h, deixa eu bater aí umas 11h e pouca de trabalho. Parar só pra almoçar o banheiro, beleza? Vamos iniciar os trabalhos, não tem dinâmico por enquanto, pelo menos não aparece aqui. E vamos ver qual é a primeira viagem que a gente pega aí do dia. A Uber sempre com essa mensagem aí, você pode desbloquear Uber Pro Ouro se a sua taxa de aceitação aumentar. Ele já chamou uma, olha isso pessoal, 20 reais a hora, 2.2 UKM, mas 37 minutos não dá, né? Aqui do Vital Brasil pra centro de Niterói, 37 minutos é uma covardia, né? Muito trânsito pra pouco dinheiro. Se a sua taxa de aceitação aumentar, você poderá aproveitar. E chamou de novo. Agora deu 31 reais por hora, 2 reais o UKM. E aí, pega ou não pega? Vamos deixar pra terceira. Se a sua taxa de aceitação aumentar, você poderá aproveitar mais vantagens do Uber Pro. Como é que a gente vai aceitar, às vezes, uma corrida tão sem vergonha, um valor tão sem vergonha, que a Uber fica mandando? Agora aí, ó, centro do Rio de Janeiro, 35 reais a hora, 34 reais, 58 minutos. Só quem quer se deslocar pro Rio de Janeiro. Já me desligou porque eu não aceitei 3 viagens de corrida. Vamos ligar de novo. Vamos ver se a gente pega a próxima. Vamos ver o que vai dar aí, o que vai aparecer aí com a próxima corrida. Essa Uber tá de brincadeira, né? Já começa de manhã de brincadeira. Gente, a gente só se torna escravo da Uber se quiser. Só se torna escravo de qualquer tipo de aplicativo com mobilidade se quiser. Você faz sua hora, você faz sua grana, eles te mandam uma corrida, aí outra, hein? Agora deu 47 reais a hora, 2.4 UKM, vamos aceitar. Essa vale a pena. Agora sim começou a brincadeira. Então vamos fazer essa, daqui a pouco a gente volta. É isso aí, pessoal. Chamou mais uma. Santo Cristo. No confort. Vamos ou não vamos? Ai, vontade de ir pro Rio. Às vezes que eu fico com vontade, eu fico sem vontade. É uma coisa complicada. Às vezes eu acho o valor baixo, pessoal, pra ir pro Rio, sabe? Agora, tem uma ferramenta nova, que muitos já devem ter visto aí. Chamou mais uma aqui, deixa eu ver aqui. Essa vou pegar. 3,5 UKM, 52 reais a hora. Essa eu pego. Vale a pena. Tem uma ferramenta nova, pessoal. Não sei se muitos já viram. Quem tem o aplicativo das Top Club instalado, os motoristas por aplicativo, já, de repente, já sabem disso. Que acompanha aí o nosso colega Uber do Chefe, entre outros. E aí, através desse aplicativo instalado, você instala um outro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que você, quando recebe a chamada da Uber, mostra o KM, o valor do KM e mostra o valor da sua hora trabalhada. Quanto que dá. Então, assim, é fantástico, porque você pode escolher suas corridas e não pegar corrida que é uma furada. E aí, é muito bacana essa ferramenta. Deixa eu ver aqui se tem um nome aqui pra mostrar pra vocês. Estamos descendo. A primeira ferramenta que você vai instalar é o Stop Club. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eu tô meio cegueta. Deixa eu ver aqui. Stop Club. Primeira ferramenta que ele também te dá aí o direito de instalar a câmera gratuita. Você tem uma câmera no seu carro, acho que até pelo celular você consegue. Olha aqui, ó. Você vai instalar essa aqui, ó. Stop Club. Instalou o Stop Club? Aí você vai ter que instalar uma outra ferramenta. Chamada Macrodroid. Esse aqui, ó. Macrodroid. Deu pra ver aí? E aí, você vai seguir toda a instrução. Porque o Macrodroid vai estar instalado aí junto ao Stop Club. Porque quando você entrar no Stop Club, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu já cheguei no cliente. Você entra no Stop Club. Só pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Entrou na Stop Club, você vai nessa... Esse ícone aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu vou mostrar. Ó. Esse aqui, ó. Entrou na Stop Club, você vai aqui. Você vai fazer o cadastro, né? Na Stop Club, se você não tem ele já. Você vai entrar aqui, ó. Nessa aba aqui, ó. Serviços. Foi em serviços. Aí você vai... Aqui, ó. Nessa outra aba aqui. Aqui, ó. Você vai correr o dedo aqui, ó. E você vai procurar aqui... Cálculo de ganho, tá vendo? Cálculo de ganho. Clicou em cálculo de ganho. O meu eu acho que já não vai, porque já tá instalado. Entendeu? Mas você vai em cálculo de ganho aqui. E aí ele vai te dar um vídeo. Do passo a passo. Deixa eu ver se ele abriu aqui pra mim. E aí você vai no... No cálculo de ganho. Vai... Baixar esse aplicativozinho. Que eu falei pra vocês. Que é o... Esse macro droide aqui, ó. Vocês vão baixar esse macro droide. E aí... Vai seguir o passo a passo que o cara vai... Ensinar no vídeo. E aí quando você fizer isso. Fizer todas as configurações. Quando você aceitar a corrida. E alguns celulares vão precisar reiniciar o celular. Porque alguns ficam dando um bug. Mas estão acertando. E aí depois que vocês fizerem isso. Toda vez que aceitar... Chegar uma viagem. Vai aparecer pra vocês. Daqui a pouco a gente volta. Passar direto aqui. Voltamos, pessoal. Então como eu tava falando com vocês. Essa ferramenta ajuda muito. Porque você vê... Quanto... Que vai ser... O valor por km. Quanto você vai ganhar por km. E quanto você... Estará faturando por hora. Se pegar aquela corrida específica. Então essa ferramenta... Dentro do aplicativo Stop Club. Ajudou aí muito. E o detalhe. Se caso... Tô com outra aqui. Vamos ver aqui. Agora 25 reais por hora. Não vou pegar. Sabe por que? Tá dando 24 minutos. Em 4 km. Não vou pegar essa. Então ela também mostra pra você. Se caso você aceitar. Na correria do dia. E não conseguir ver o destino final. Ela tá lá gravado. Ainda. Quanto... É... O valor do km. E quanto... É o valor por hora. E também... Qual é o destino final. Pra ver se você... Você vai decidir se você vai. Ou não. Então não tem mais desculpa agora. Pra você reclamar. Se você pegou uma viagem ruim. Ah... Mas imprevisto acontece. Claro. Qualquer coisa na vida. Imprevisto pode acontecer. Um trânsito. Um acidente. Um enguiço. Aí... São... São interpéries. São coisas que podem acontecer. Então... Coisas inevitáveis. Não tem como... A gente... Prever. Se não... Se a gente conseguisse prever. Se tivesse, né... Os números da loteria, por exemplo. Ninguém ia trabalhar mais. Que todo mundo ia pegar o número da loteria. Jogar. Ia ficar rico. Ia trabalhar por esporte. Não é isso, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Fala aí, pessoal. Só um bate-papo. Tenho trabalhado direto em Niterói. Nos bairros de Niterói. Não tenho pego pro Rio. Porque às vezes eu olho o valor do KM. Olho o tempo. E olho o valor hora. Não vale a pena. Me locomover pra longe. Ah, você tem feito só viagem curta. Curta pra média. Longa não. Agora tô com outro. 1,50 KM mais 40 reais a hora. Aí esse eu pego. Vale a pena. Então essa ferramenta nos ajudou muito, pessoal. Muita coisa. É uma coisa assim fenomenal. Então assim, eu tenho pego muita corrida curta. Só que eu não tenho me dedicado full time. Coisa que eu preciso me consertar. Porque eu tô aí seis anos e meio na Uber. Seio de cois salteado. Que pra você faturar nos aplicativos, Não adianta você trabalhar pouca hora. A não ser que realmente tenha um dinâmico, como teve esses dias atrás, de 25 reais a mais. Aí em uma hora, em duas horas, praticamente eu faturei 150 reais. Que é um valor expressivo pra quem trabalha no aplicativo e sabe que Pra você faturar aí, de repente, 500 prata durante 12 horas e... Geralmente a Uber me bloqueia com 12 horas e 50 minutos. Então pra você faturar isso aí, bruto, 500 reais, tem que trabalhar 12 horas e 50. E olhe lá, que às vezes nem dá. Quando tá um dinâmico bom, aí você consegue pegar, fazer esse valor aí expressivo aí, rápido. Entendeu? Mas é isso. Vamos pegar outro passageiro. Daqui a pouco a gente volta. Fala aí, pessoal. Tudo beleza? Como é que tá o trânsito aí na sua cidade? Aqui em Niterói, o caos. Uma obra aqui. Um bairro aqui. Em Niterói, chamado de Caraí, que rua tribulada. Fazendo uma praça lá. Só Deus. Até agora, hein? Até agora fizemos 86 reais e 12 centavos. 86 reais e 12 centavos. Com exatamente 11 corridas. Espera aí. Dá pra ver. 11 corridas. 86 e 12. É isso, meus amigos. Dia da caça, do caçador como sempre. E já trabalhamos aí, mais ou menos, olha aí, já trabalhamos aí, ó, 3 horas e 39 minutos. 11 viagens. E rodamos 52.4 km. E vamos que vamos. Niterói City. Vamos que vamos. Moleza? Só mastigando água ou gelatina. Não tem moleza. Não tem almoço grátis. Tem que trabalhar pra ter o almoço. Como é que tá na sua cidade aí? Muito devagar? Quase parando? Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, pessoal. 16 e 16. Até agora, nós fizemos 145 reais e 60 centavos. Com 16 viagens. Só viagem curtinha. Só viagem nos bairros de Niterói. É isso aí, pessoal. Se quiser fazer uma grana mais expressiva, tem que fazer média pra longa. Mais cedo isso. E já rodamos 99 km. Beleza? E como é que tá na sua cidade aí? Tá bom? Tá ruim? Como é que tá Uber? Em São Paulo, fizeram um novo aplicativo lá. Pra concorrer com a Uber e a 99. Vamos ver se vai melhorar pros colegas de lá. E o Rio de Janeiro parece que vai lançar também na prefeitura. Um aplicativo novo. Pra concorrer aí com a Uber e a 99. Vai ser ótimo. Se eles reduzirem nossa porcentagem aí. Pro mínimo. Porque qualquer coisa que entra mais. Com certeza. Vai ser bem melhor pra gente. Daqui a pouco a gente volta. Tô indo pegar um passageiro. Até já. Fala aí, pessoal. Boa tarde. Terminando os trabalhos. Agora são 17h44. Rodamos aí 115.9 km. Só nos bairros de Niterói. Só rodamos nos bairros de Niterói. E fizemos o seguinte valor. 182.44 km. Foi isso que nós fizemos. Vou até desligar o aplicativo que tá ligado. Hoje eu tô em curso. Então eu não tenho prova. Eu não posso nem trabalhar mais. Parar pra fazer um lanchinho. Tomar um café. Rodamos aí, ó. Vamos ver quantas viagens. Nós fizemos aí, ó. 7 horas e 14 minutos de trabalho. 20 viagens. Beleza? Então se a gente pegar 182.44. 182.44. Dividido por... Vamos ver quantas horas. 7 horas e 14 minutos. Vamos ver quanto que vai dar por hora. 7 horas. Dividido por 7 horas e 14 minutos. Deu R$25,55 a hora. Beleza? Se fosse 12 horas de trabalho. Daria aí uns R$306,62. Bruto. Então rodamos. 116 km. 5 horas e 45 minutos. Fizemos aí. Esse total. De 182.44. Com 20 viagens. 7 horas e 14 minutos. Beleza? Bem. É isso, pessoal. Trabalhei no etanol. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu gastei aí de etanol. Foi 116 km. Dividido por 5.1 que fez na cidade. Olha lá. 5.1. 5.1 por litro. 116 km. Aí, ó. 22 litros e 74 ml. Vezes 3,99. Que está o etanol aqui em Niterói. Gastei aí, ó. 90 reais e 75 centavos. 90 reais e 75 centavos. Beleza? De combustível. Menos. Quanto que nós faturamos? 182.44. Menos 182.44. Olha aí, ó. Gastamos 90 reais e 75 centavos de combustível. Entrou bruto 182.44. E sobrou líquido 91.68. Ou seja, gente, praticamente, um por um. 100% foi o lucro. Vale a pena? Etanol? Mais ou menos. Mas fiz 100%. Fosse na gasolina, de repente ia render um pouco mais. Fosse no gás, com certeza ia render um pouco mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe com o seu amigo. Dá um joinha. Fortaleça o canal. E você que está indo para a pista trabalhar agora. Que o Papai do Céu te guarde por esse trânsito aí na pista. E você que está indo para casa descansar. Bom descanso com a sua família. E até amanhã, se Deus quiser permitir. E até o próximo vídeo. Não sei se eu vou fazer moto. Estou com vontade de fazer moto amanhã. Fazer entrega. Não só Niterói, mas Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro e adjacência. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.